Música Guarda Civil Municipal Sacataram de todos os caribanos Música Trazendo a Guarda Menin Música A Banda 5 de Agosto já em seu recuo Para que todos possam viscer lá Vamos aplaudir a Guarda Municipal Jornal da Capitão É de todos os caribanos Música A Guarda Civil Municipal Fui criada no dia 29 de Julho de 1990 Ao longo dos 32 anos de existência Já prestou vários serviços Aos vinhos de serviços Aos vinhos da Capitão E todos os caribanos E também ao poder público Construir projetos que são estados A Guarda Menin Projeto que atende crianças De 8 a 12 anos A Cidadão A Cidadão A Cidadão A Guarda Civil Música A Cidadão A Cidadão A Cidadão e em parceria com secretaria de políticas públicas para as milhares de município, até mais milhares e em situação de vividas positivas. Contando com o equipe mundial e mais de 200 guardas civis repartidados, já foram capacitados para esta atuação. Aplausos, a guarda civil repartidada! A guarda tem a luta, o centro de teatro com fonte, grupo de teatro com palácio, uma maneira lúcida, aliás, pública, que é a criança e adolescente. Através de peças educativas, elaboram, prevergonhendo e, acima de tudo, a sua ressocialização. Há os ensinamentos de boa, confidência em sociedade, o ordenamento clínico e o cruzado. Através do Rastando Neves do Instituto, além de políticas, e formação ao cidadão. A guarda civil repartidada, nós somos um grupo de todos do evento preventivo que diz atender a população que está entre 24 horas, sem interrupções. É parte do nosso contente servir sempre, independente, do dia, toda noite, ou 24 horas, centro, para atender, para o centro de atendimento, por todos os presentes. A guarda civil repartidada, de atacado de todos os parentanos, hoje conta com 213 trepanos, de CNS, ou seja, guarda civil repartidada, 27 viaturas, sendo oito motocicletas, motocicletas que formam o motocatrulhamento, o ônibus, e o grito motorizado. Dessa forma, com orgulho, e a brava guarda, metropolitana, que é uma pessoa, sela, pelo dia a dia, do patrimônio público, do catálogo, e pelos pessoas, aplausos, a guarda civil, metropolitana, de João Pessoa. aí, muitas famílias e contraria, É 5 de agosto, o público contra o PSOE, esta denominação foi dada pelo que então o senhor Zada Silva Coutinho foi simplesmente guarda em fé, salvado a memória. Foi ele quem denominou a banda marcial de professora de 5 de agosto, o tio do nosso querido desembargador, Júlio Aurélio Coutinho, salvou seu padre Zé.